E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia 22 de maio de 2020, agora são 10 horas e 25 minutos. Eu estava aqui conversando com o meu amigo Ed Júnior. Tudo bem, Ed? O locutor da Band FM, às tardes aqui. Ele falou uma coisa aqui que ninguém dá atenção, né? Isso aqui é um site... quem te passou esse site, Ed? O meu médico vascular. O médico vascular. Nós estamos vendo aqui 154.711 pessoas que morreram de... Problemas cardíacos em 2020. Problemas cardíacos em 2020. Então até agora, nesse dia 23, são 154.719 pessoas que morreram com problemas de coração cardíaco. No geral. Bacana que esse site aqui, ele é legal, já foi premiadíssimo. Olha aqui, ó. Da onde que é? Ele é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então você quer em tempo real, conforme vai constando os óbitos... Olha aí. O site vai fazendo a aferição. Pra você ter uma noção... Olha isso aí, cara. No mês. Isso aqui foi em 2017. 383.961 mortes, aproximadamente, cardiovasculares. Pra você ter uma noção, isso aqui é no ano. 154 mil. No mês de maio até hoje. Esse mês agora, até o dia 1º. Do dia 1º até o dia... Até o dia de hoje. Tá escrito aqui, ó. Do dia 1º do 5º até 22 do 5º. 23.284 mortes. Em 22 dias. Aí tem a aferição de hoje. Até da meia-noite até agora. 10 e 27 da manhã. Já morreu no Brasil. Esses números são do Brasil. Não é do mundo, não. 473 pessoas. 473 pessoas morreram com problemas cardiovasculares. E por que ninguém fala isso ao falar da Covid? Porque a Covid tá dando mais dinheiro, né? Gente, então o site aqui, ele entra no... Cardiometro.com.br Meu Jesus. Só por Deus. Obrigado, Ed.